E sobre bastidores da Vasco TV, o Mauricinho, Maurício Souza, teve uma participação muito importante nesses últimos bastidores, e arrepiar, eu vou ficar aqui trazendo todos os lances, até para você ir no próprio canal da Vasco TV e dar uma olhada, um vídeo de 17 minutos longos, mas que vale a pena assistir, de arrepiar. E ali na preeleição, no pré-jogo, antes da partida, o Mauricinho deu uma grande palestra, se é assim que eu posso falar, uma grande preeleição para os jogadores, disse o seguinte, a maior responsabilidade das nossas vidas é subir o Vasco para a Série A, nada se compara, deixando bem claro que independente do atleta que estava dentro do vestido do Vasco da Gama, a maior responsabilidade deles, de toda a carreira, do Nenê, do Edmar, que jogou na Espanha, e de vários outros atletas que se encontravam ali, era levar o Vasco para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, dê uma olhada aí nessas palavras importantes do atual técnico do gigante da colina. Vou falar aqui uma coisa para vocês que eu falei que ia falar nesse momento aqui. Eu respeito demais a história de todos vocês aqui dentro. Tudo que vocês já conquistaram, tudo que vocês ainda vão conquistar. Mas nada é maior, e nem nunca foi maior, do que o compromisso e a responsabilidade que nós temos nesse momento aqui. Subir o Vasco é a maior responsabilidade das nossas vidas, desportivamente falando. Nada se compara a botar esses gigantes novamente na primeira divisão. Essa torcida aí está doida para gritar gol, está doida para abraçar ainda mais a gente, está doida para comemorar a vitória. Ela vai encher estádio aonde for no mundo, que é o que ela mais quer ver esse time aqui na primeira divisão novamente. Vamos dar esse presente a elas que eles merecem. Vamos entrar hoje. Hoje eles vão fazer tremer na arquibancada e a gente vai fazer tremer na porra do gramado. E aí, concorda com o Mauricinho, torcedor? Deixe a sua opinião aí nos comentários. O Vasco está embalado, o Vasco venceu por 3x0 o Operário nessa última sexta-feira. Enfrenta, depois de amanhã, na terça, o Novo Horizonte em São Paulo. Expectativa também que o Vasco possa vencer e, quem sabe, chegar na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Um grande momento dentro, fora de campo. E uma semana com certeza que será muito agitada para o torcedor vascaíno. Lembrando, tem problema com a justiça, tem um grande embrólio. Para ficar ligado, já se inscreva aqui no nosso canal. Queremos também chegar muito aos 66 mil inscritos e precisamos da sua ajuda. Um grande abraço a todos. Vamos que vamos. Fiquem com Deus. E, é claro, como sempre falo aqui no meu canal, saudações. E para fechar o vídeo aqui, eu vou trazer algo muito bacana aí. Deu a louca em um dos nossos parceiros aqui do canal. O site de apostas esportivas, o 1xbet. Eles vão estar trazendo dois benefícios exclusivos para você, que está inscrito aqui no canal Corte de Notícias do Vasco, que são o seguinte, o primeiro, todo o valor que você depositar lá, usando o link que está aqui no primeiro comentário fixado, e o código promocional Cortes Vasco, eles vão dobrar o valor dessa grana. Ou seja, se você botar 10 reais, você vai ganhar 20. Se você botar 100 reais, você automaticamente ganha 200. E o outro benefício, no final do mês, eles vão estar sorteando dois PIX para todo mundo, que, como eu falei, se cadastrar e usar aquele código promocional Cortes Vasco. Então, você vai participar do sorteio de um PIX de mil reais e outro de 500 reais. Então, já corre lá, faz o seu cadastro, usa o código promocional que está no primeiro comentário fixado, e faz um depósito mínimo lá de 5, 10, 20 reais para fazer sua aposta no nosso Vasco. Bom, demorou? Tamo junto de Vascaíno. Se você ainda não curtiu o vídeo, deixa aquele like. Se você não está inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo no botãozinho vermelho, e compartilha com os amigos, com a galera vascaína espalhada pelo Brasil inteiro. Grande abraço, vamos para cima, porque aqui é Vasco. Valeu!